Oi pessoal, eu sou Tainá de Paula, sou arquiteta urbanista e eu faço parte do time de arquitetos que são os embaixadores do IAR Rio 2021 Expo. E eu estou muito feliz de contribuir nesse momento tão importante, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para o mundo da arquitetura e do urbanismo como um todo. Falar que existe uma oportunidade única de nós debatermos não só o contexto do Rio, mas arquitetura e urbanismo mundiais. E é muito importante nós termos uma feira como a UIA Rio 2021 Expo para dialogarmos com todos os setores da sociedade e construirmos projetos de transformação, principalmente se tratando de uma realidade tão dura aqui no contexto da cidade do Rio de Janeiro, das cidades periféricas daqui do Rio. Eu que trabalho basicamente com urbanismo e planejamento urbano voltado à discussão da desigualdade social, acredito que é uma janela aí de investirmos muito em tecnologia social, metodologias construtivas de vanguarda, novos usos de materiais construtivos, baratos, acessíveis, ambientalmente corretos e, claro, bonitos. Quem quer construir cidades mais bonitas e mais justas, muito importantes, vamos embora? Rumo ao UIA 2021 e rumo à feira UIA 2021 Expo. Abraço, queridos! 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 Obrigado.